Para resolver o puzzle da estátua do livro do Resident Evil 2, você pega o livro na biblioteca. Esse serve tanto para o livro quanto para o Clare. Eu ia falar Cléo, mas Clare. Você segue esse caminho, vai pela porta, que já deve estar aberta, porque você abre ela e encontra a chave bem no início do jogo. E tem essa sala de artes. Nessa sala de artes, você pega um cartão muito importante também e o braço da estátua. Esse braço da estátua você vai combinar com o livro e aí com esse item já combinado, que você vai usar na estátua. A estátua vai liberar esse cetro, mas ele mesmo você não vai usar. Você vai ter que examinar ele, para tirar a joia. Joia vermelha. Examinar. Cetro. A Cléo. Beleza. Cetro. Bem espaço. Joia vermelha. Você vai precisar dela mais para frente. Se esse vídeo te ajudou, deixa o like e se inscreva no canal. Tchau. Tchau. Tchau.